No vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre o CDB Cartão de Crédito do PagBank. Então se você quer entender mais sobre esse investimento, fica comigo até o final desse vídeo. Fala aí meus amigos, meu nome é Gabriel Barbosa, bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. E sem enrolação, vamos falar como é que funciona o CDB Cartão de Crédito do PagBank, que deixou de ser uma fintech e agora é um banco. E primeiro você precisa entender o que é um CDB. E explicando de forma muito rápida, CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário. E quando você investe dinheiro em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Nesse caso, o Banco PagBank. Esse CDB Cartão de Crédito é uma excelente opção que os bancos encontraram para liberar limites de crédito para seus clientes, diminuindo o risco de inadimplência. E como eu já citei nos outros vídeos de CDB Cartão de Crédito, essa é uma bela opção para aquela pessoa que tem um score muito baixo, ou que está com restrição no nome, ou que por algum motivo está negativado. Inclusive, se você quiser aprender a aumentar o seu score, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, a aula de um profissional que te ajuda a aumentar o seu score em até 900 pontos em uma semana. Então, depois que você assistir esse vídeo, vai lá e dá uma assistida que pode te ajudar. Pô, Gabriel, como é que funciona esse CDB? Como eu já expliquei nos outros vídeos, para você ter um limite liberado no CDB Cartão de Crédito, você precisa fazer um aporte nesse investimento. O valor mínimo que você pode investir nesse caso é R$1,00 e o máximo é R$100.000,00. Porém, no PagBank tem um ponto que você precisa prestar atenção. Se você já tem um cartão de crédito do PagBank, qualquer valor que você colocar acima de R$1,00 vai ser convertido em crédito. Porém, para eles te enviarem um cartão, que é esse que vai estar aparecendo aí na tela, você precisa investir no mínimo R$300,00. E isso é um pouco diferente do CDB do Banco C6 ou do Banco Inter, que é incluída a função crédito simplesmente naquele cartão que o banco já te manda de forma tradicional. Ah, Gabriel, então eu vou perder esses R$300,00? Não, mas só um valor mínimo que eles pedem para poder te mandar o cartão. Inclusive, esses R$300,00 vão ser convertidos em crédito e você vai poder resgatar esse valor a qualquer momento, sem problema nenhum. E agora eu quero te explicar como é que funciona o cartão. E para isso eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei nos outros vídeos lá de CDB Cartão de Crédito dos outros bancos. Vamos supor que você investiu R$1.000,00. Automaticamente esse valor vai ser convertido em crédito e automaticamente vai chegar ali um cartão em alguns dias na sua residência, já que você investiu mais de R$300,00. E vamos supor que dentro de um mês você gaste R$500,00 na função crédito. Esse valor de R$500,00 vai vir numa fatura no final do mês, como em qualquer outro cartão de crédito. E nesse exemplo você teria duas opções para poder pagar a sua fatura. A primeira, que é a melhor opção e que é a opção que eu mais recomendo, é você tirar o dinheiro do seu próprio bolso e pagar a fatura normalmente. E a segunda seria resgatar os R$500,00 que você não utilizou do investimento e pagar a sua fatura. Só que fazendo isso, seu limite de crédito cairia para R$500,00. Então só para deixar bem claro, se você tem R$1.000,00 investido e você gasta R$1.000,00 na função crédito, o banco não vai deixar você resgatar o valor enquanto você não pagar a fatura que estiver em aberto. Esse valor vai ficar retido como garantia. E se você não pagar a fatura, o banco vai pegar o valor que você tem investido para poder quitar essa fatura que está em aberto. Mas cuidado, pelo amor de Deus, porque é aqui que você pode quebrar a cara. O banco vai sim retirar o valor do seu investimento para poder quitar a dívida que está em aberto, mas isso vai demorar alguns dias após o vencimento. E quando passa da data de pagamento da fatura, começa a correr juros. Então além de você perder o valor investido, você ainda vai ficar devendo juros para o banco. E isso é péssimo, meu amigo. Então a minha recomendação é que você tenha um valor separado para poder pagar a sua fatura normalmente, beleza? Meu amigo, aproveita que você assistiu até aqui e deixa seu like, que é muito importante para o YouTube entender que esse aqui é um bom conteúdo. É sério, isso é muito importante, ajuda o canal a chegar cada vez mais longe e não custa nada, né? Então, pô, quebra esse galho aí. E caso você curta conteúdos de empreendedorismo, investimentos e finanças em geral, se inscreva no canal porque toda semana a gente tem dois vídeos novos. E agora que eu sei que você fez tudo isso, vamos voltar para o conteúdo. Bom, uma coisa que o PagBank se sobressai em relação ao CDB do C6 e do Banco Inter é em relação aos rendimentos. Enquanto o Banco Inter paga 80% do CDI e o C6 paga 100% do CDI, o PagBank paga 110% do CDI, podendo chegar até 120%. E como eu já citei em outros vídeos, de forma particular, quando eu vou investir num CDB, por exemplo, pra mim, o mínimo aceitável é que ele pague 100% do CDI. Mas a gente tem que lembrar que esse investimento é voltado para aquela pessoa que quer um cartão de crédito e não para aquela pessoa que está buscando rendimentos ou uma reserva de emergência. E eu também preciso te lembrar que, como em qualquer outro CDB, nesse você também vai ter que pagar imposto de renda e também vai ter que pagar o IOF, caso faça o resgate do valor antes de 30 dias. Detalhe, não é você que faz a declaração do imposto de renda, tá bom? Assim que você solicita o resgate, o banco faz o cálculo automaticamente do imposto de renda e já debita o valor ali em cima dos seus rendimentos. E já aproveitando o gancho aí do resgate do valor, no CDB Cartão de Crédito do PagBank você tem liquidez diária. Então, você fazendo a solicitação do valor, o saldo já vai estar disponível na sua conta no próximo dia útil. Outra coisa que eu preciso te falar é sobre parcelamento. E assim como no Banco Inter e no Banco C6, no CDB do PagBank você também pode parcelar suas compras normalmente. Porém, diferente dos outros dois bancos, aqui no PagBank você não tem nenhum tipo de benefício como pontos ou cashback. Agora aquela pergunta que a maioria das pessoas me fazem. Gabriel, vale a pena investir no CDB Cartão de Crédito do PagBank? E olha, a ideia do CDB Cartão de Crédito de qualquer um desses bancos é excelente. Então, se você está em busca de um cartão de crédito rápido, descomplicado e sem nenhuma análise, pode fazer o investimento que vale muito a pena. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo do CDB do C6 e do Banco Inter para você assistir e ver qual é o melhor para o seu perfil, tá bom? E agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou do CDB Cartão de Crédito do PagBank? Deixa aqui nos comentários. Ah, e deixa aí nos comentários também caso tenha ficado alguma dúvida. Eu tento responder todos os comentários, beleza? Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um vídeo meu. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender como é que funciona o CDB Cartão de Crédito do PagBank. Caso você tenha gostado, como eu citei lá no início, e deixe seu like porque é muito importante para o YouTube entender que esse aqui é um bom conteúdo. Aproveita também e se inscreva no canal, já ativa o sininho das notificações para poder ter acesso aos próximos conteúdos que estão por vir. Ah, e também vale lembrar que aqui na descrição vai estar o link para a fila de espera do meu curso de organização financeira. E caso você queira se conectar comigo, aqui abaixo na descrição você também vai encontrar o meu canal do Telegram e meu Instagram. Então isso é tudo, até o próximo vídeo. Fui!